Escucho, chegamos! Está pronta? Temos que preparar a festa de aniversário do Maxwell, lembra? Escucho! Ela não tá aqui! Eu tô me escondendo! Mas de quem você tá se escondendo, Escucho? Oh-oh, vocês me acharam! Tô ensinando umas brincadeiras pras Scootibots! Como esconde-esconde e pega-pega! Querem brincar? Esconde-esconde! Pega-pega! Oba! Eu quero! Mas só depois! A gente tem que ir pro clube! O DJ e o Lupe já estão esperando a gente lá! A festa do Maxwell! Eu quase esqueci! Scootibots pro compartimento! Depois a gente brinca! Vamos lá! Temos uma festa pra organizar! Vum! Feliz aniversário, Maxwell! Feliz aniversário, Maxwell! Vamos preparar a sua festa! Você não pode ver nada até a noite! Oh, combinado, Rick! Vou até fechar os olhos! Oh! Ah, tudo bem! Ah, legal! Uou! Uou! Um tapete musical! É o tapete musical mais musical desde... Hum, eu sei lá! E ainda tem mais! Uou! Uou! Adorei! Mas que lindo! A decoração de vocês ficou demais! Pessoal, vocês têm que ver a cabine de fotos! Venham! É por aqui! Uou! Uou! A minha cara é assim mesmo! E aí, quem vai cuidar das músicas? É o DJ? Eu? Acham que só porque meu nome é DJ, eu vou querer ser o DJ da festa? Acertaram! É! É! Oh, yeah! É! Demais! Já chega! Deixa pra depois! Vamos precisar de comida! E refrescos! Ah, Luke! Você já encomendou o bolo? O que foi esse? Um dos balões da festa se encheu sozinho e estourou! Ah, é verdade, Tute! Ele se encheu sozinho? É! E aí? Estourou! A gente vai ter balões que estouram sozinhos? Calma, calma! Tá tudo bem! Foi um balão que a Tute estourou! Eu não estourei, não! Mas se não fui eu... Quem foi? Tem alguém aqui? Tá se escondendo? O que foi isso? Tenho certeza que tem alguém aqui! Mas eu não consigo ver! Ah, porque ele é invisível! Invisível! Acho que vou ter que capturar essa coisa invisível sozinha! Sei que você está aí! Sei que você está aí! Eu estou te ouvindo! Não, 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 nada de olhar! Só de noite! Não! Ah! Tute! Não fui eu! Foi um rapaz invisível! Os fogos de artifício... Já eram! Como assim, Tute? Como um amigo invisível? Ele não é meu amigo! Mas invisível... Ele é, sim! Ah! Inventei um amigo invisível uma vez! Seu nome era Willy! Ah! Willy! Você inventou ele? É! E espero que onde quer que esteja, esteja feliz! Entrega de bolo! Eleva! Oi, pessoal! Carregar esse bolo não foi nada fácil, mas eu tomei muito cuidado! Na curva, quase que ele... Eu estava falando do bolo caso! Caí e aconteceu! Essa não! O bolo do Maxwell! E lá se foi nossa festinha! Eu não sei o que aconteceu! Eu senti uma coisa passar perto de mim! Mas não deu pra ver! É porque ela era invisível! Agora você acredita em mim? Sim! E se a Tucci tiver certa? E se ela tiver um amigo invisível de verdade? Que está tentando arruinar a festa? Ele não é meu amigo! Se for isso, nós precisamos impedi-lo! Antes que ele quebre tudo da festa! De acordo! Então você acredita em mim? É... Eu acho que sim! Acredito sim! Moto Amigos! Informação! É... Agora! Está indo embora! Ou vindo pra cá! Ou os dois! Vamos nessa! Vroom! Vroom! Eu não vou limpar essa bagunça! Eu vou é comer esse bolo! Eu vou é comer esse bolo! Ela fugiu! Lá está ela! Isso aqui é a caixa, pessoal! O que quer que seja isso, é rápido! Mas não tão rápido quanto eu! Pegamos! Vocês conseguiram pegar ela? Não tô vendo nada! Ninguém tá! É invisível! Lembram disso? Não é isso, Lope! A coisa foi embora! A escutcha tá certa! Não tem nada aí! Essa não! Ela voltou lá pro clube! Vamos! Vroom! Vroom! Essa não! O que tá acontecendo? Não! Para! Se você é invisível, por que quer tirar uma selfie? Espera aí! Tá parecendo... Uma escutibote! Um escutibote! Não é invisível! É só uma escutibote! Tava brincando de se esconder! Esse tempo todo, ela só queria brincar! E dá pra desligar ela? Se conseguimos pegar ela, dá! Legal! Então vamos brincar de pega-pega com ela! Eu vou te pegar! Não vai escapar! É! Tá indo pra cabine do DJ! Não! Peguei! Que gracinha! Muito bem, Tucci! Certo, pequenininha? Hora da soneca! Agora que a escutibote já tá guardada, é melhor a gente se apressar e limpar a área da festa! Ai, mas que bagunça! É! E como os fogos de artifício já estouraram, a gente não vai nem poder fazer a surpresa do Maxwell! Talvez as botes possam ajudar! É uma ótima ideia! Já posso abrir os olhos, crianças? Tô esperando há um tempão! Feliz, 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 Maxwell! Oh, fizeram tudo isso? Pra mim? As outras motos já vão chegar, mas não víamos a hora de te mostrar. Olha só, Maxwell! E agora uma surpresa especial que fizemos pra você, Maxwell! DJ! Foi uma surpresa aí! O DJ tá bem, gente! É somente uma troca de pneus! A gente não precisa se preocupar! Será? Oh, desculpem! Não quis assustar vocês! O velho carburador tá dando problema de novo! Oh! Será que o DJ tá bem? Se eu tô bem, eu tô ótimo! Olhem esses pneus! Olhem essa tração! Eu nunca poderia fazer isso antes! Oh, desculpa! Eu vou tirar daqui! Beleza! Quem é o próximo? Rick, você quer uma consulta? Ah, é... Seria ótimo, mas... Eu tô atrasado pra escola! Num sábado? É, eu tô atrasado pra escola de sábado! Tchau! Ninguém me falou sobre essa escola de sábado! Ah, não vou conseguir acompanhar! Acho que você é a próxima consulta, escute! Eu tenho um conjunto novinho de pneus pra você! Não se preocupe! Não dói nadinha! Ninguém me falou sobre a sua escola... Pintos! 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 Tute, você acha que meus pneus estão bons? E só pra avisar, eu quero muito, muito, muito que você diga que sim Não importa o que você acha de verdade Ah, entendi Parecem gastos, você devia trocar Ah, valeu, Tute Ricky, eu marquei uma hora pra você no... Deixa eu adivinhar, na garagem do Maxwell pra trocar meus pneus que estão gastos Isso mesmo, o Maxwell tem um horário livre logo depois do loop Ah, hora de acelerar e arrasar, então Ah, você tá preocupado em trocar seus pneus, Ricky? Eu posso ir com você Não, não precisa se preocupar com isso Vou procurar o loop agora, preciso ir Oi, loop Oi, Ricky Você não achou a escola de sábado também, né? Acho que perdemos a aula Não, a minha mãe marcou uma hora pra mim no Maxwell É pra onde eu tô indo? Podemos ir juntos Vamos lá, Ricky A gente vai se atrasar Oh, não Você ouviu isso? O meu abafador não parece muito bem Eu acho que estou com um abafadorzite Abafadorzite? Por quê? Por quê? Porque essas coisas acontecem com boas motos Mas o que é abafadorzite? A gente não pode trocar os pneus quando tá com abafadorzite É a lei Ou uma regra Com certeza é algo que tem que ser respeitado Mas... Mas... Você pode ir sem mim Eu vou descansar um pouco Uau! Que dia ruim pra pegar abafadorzite Não vou conseguir Por que será que eu não consigo ir? Eu não estou com medo Posso ir quando eu quiser Eu só não preciso de novos pneus É só isso Os meus pneus estão muito bem Uau! 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 Estão com cara de novos Os seus pneus novos são tão legais E eu quero deixar eles assim pra sempre Eu nunca, nunca, nunca mais vou deixar que eles se gastem ou se surgem de novo, nunca Lupe, você é uma moto de trilha, eu acho que você não vai conseguir não se sujar Você vai ver só Uma pedra, quase não vi A água, essa foi por pouco Agora só preciso Uma rampa A limpeza não durou cinco minutos Rick, por que não tá na cama? Não dá pra brincar com o abafadorzite, seja lá o que isso for Eu melhorei, e eu ainda troquei os meus pneus Parabéns, Rick É isso aí, Rick E não doeu nada A gente tem que testar os novos pneus Vamos subir a maior ladeira da cidade Boa Vamos lá Tá legal Isso vai ser demais Aqui, a rua da ladeira É a subida mais difícil da cidade Vai ser a maior moleza O último a chegar em cima é um ar enferrujado Eu vou conseguir É apenas uma ladeira É Sem temores, carburadores Vai, Rick Até que tá fácil Ah, não Ai, ai Por favor, pneus Só mais um pouquinho Isso é um problema Tá, tudo bem É a mesma coisa que andar pra frente Só que agora, ao contrário Cuidado Gente, o Rick precisa de ajuda Uou O que foi? São os pneus novos? Não estão funcionando bem? Ah, quanto a troca de pneus A verdade é que eu acabei não indo Estes ainda são meus pneus velhos O quê? Mas isso é muito pior do que pegar a bafadocite Ah Acho que não vou conseguir fazer aquela curva Luke, DJ, podem ficar do meu lado Escute-o Por favor, você pode olhar a estrada em frente? Câmera zoom Vai Tudo certo Legal É agora Um Dois Me E virem Legal Consigo assumir o controle daqui Beleza, hein? Valeu, pessoal Muito bom Mas a gente ainda não terminou Tem um problema enorme em frente Use o freio, Rick Eu estou usando Mas meus pneus estão muito gastos Vocês vão Eu vou ficar com o Rick DJ, você pode tirar essas barreiras? Com esses pneus eu posso tirar qualquer coisa Agora eu só preciso conseguir andar reto Agora eu só preciso conseguir andar reto Eu estou com você Eu consegui Isso A gente já está andando há muito tempo Vocês podem me ajudar a parar? E como fazemos isso? Vamos descobrir se esses pneus novos são bons mesmo Mato amigos, informação Legal Agora todo mundo breca É isso aí Vai devagar Devagar Valeu, gente Eu não sei o que eu teria feito sem vocês Para que servem os moto amigos? Ô, Rick Finalmente Achei que você não viesse Tô pronto pra minha consulta agora Um conjunto de pneus Novinhos para serem trocados com cuidado Vai, Rick Você consegue Abra um caminho pro Rick Zoom Não sei porque eu estava com tanto medo A corrida musical é por ali, Motoquinhas Mas procurei ficar com os seus pais Não é só um dia de esportes É o dia de esportes com a família Eu vou te alcançar Ah, não vai não Vrum Cheguei! Mas eu ganhei Não, mesmo Eu que cheguei primeiro Gente, é só por diversão Puxa vida Que rápido Melhor eu ir devagar Não, mãe Ainda tá muito rápido Eu não sei se dá pra ir mais devagar Mas eu vou tentar Ir agora Não, mãe É uma corrida É pra você correr Bom, acho que eu podia usar os meus propulsores Eu tô correndo agora Puxa vida Isso foi Incrível Você foi mais rápida do que a mãe do Rick E ela é uma moto de corrida Mãe, isso foi divertido, certo? É claro, Rick É tudo pela diversão Ganhar não importa Você quer apostar outra corrida? Sim! Mais uma corrida Você ouviu isso, Whoop? Mais uma corrida Vamos lá Vocês estão prontos pra grande corrida? Não se esqueçam É uma corrida em família Boa sorte, Rick Pra você também, escute Um Dois Já! Eu ganhei Isso aí, Ellen Meus parabéns, Ellen Os dois times estão prontos? Estamos prontos primeiro Estamos mais prontas Puxa vida Bom, então eu acho que é Já Vamos lá Troca de roda Agora eu quero ver Mãe, eu acho melhor você ir mais devagar Não importa quem ganhe Contanto que sejamos nós Mãe, talvez a gente não precise tanto ganhar É pela diversão, escute É pela diversão Nossa, escute Sua mãe adora ganhar A sua também Essas duas sempre foram assim Desde quando eram crianças As duas queriam ganhar em tudo Até um certo campeonato de corrida Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Não, eu ganhei Foi um empate As duas ganharam Viva! Todo mundo tá feliz Parece que não Puxa vida Qual o próximo evento, senhora motorka? É O que que eu vou ganhar agora? Então A maratona em volta da cidade está para começar Ah, perfeito Eu achei que os adultos soubessem Que não importa ganhar ou perder Nós somos crianças E até a gente sabe disso O que houve, pessoal? Vocês estão com uma cara assim Mas o dia de esportes com a família Devia ser assim Vamos lá, pessoal! Ah, as nossas mães querem tanto ganhar Que elas estão tirando toda a graça da nossa diversão com a família Rick, a senhora motorka disse que as nossas mães eram amigas na escola Talvez a gente possa encontrar umas fotos da época Isso, pra lembrar como elas eram amigas Eu vou procurar agora Espero que você encontre alguma coisa depressa A maratona da cidade vai começar logo E pode não ser legal Olha, encontrei uma coisa Diz que elas terminaram a corrida juntas E dividiram o troféu Assim que é a cara do dia de esportes Eu vi essa foto na estante de troféus da escola Será que elas duas se lembram disso? Mãe, você precisa ver uma coisa Agora não, Rick Eu tenho que me concentrar em ganhar essa corrida só por diversão a qualquer preço Rick, o que você tá fazendo? Vamos lá, eu tive uma ideia Os corredores estão prontos pra começar A menos que vocês queiram dizer que foi empate e serem amigas Que tal? Todo mundo entendeu? Vamos mudar as setas direcionando nossas mães pra escola Tem uma coisa que elas têm que ver Atenção Preparar Já! Ui! Vamos lá Rápido, Lupe, elas vêm vendo Câmera azul Câmera azul Vai! Lupe, agora você alcança o Rick e o DJ Enquanto eu deixo tudo pronto na escola Com a seta apontando nessa direção Elas vão direto pra escola Elas vêm vindo DJ, a seta, depressa Hora da fumaça Ei, você não pode fazer isso Que cor você prefere? Fertil? Laranja? Ou azul? Ai, não Elas não viram a seta Câmera azul Hora de pegar a seta Ah, ali tem uma seta É por ali Câmera azul Precisamos de mais uma seta pra escola Depressa, elas vêm vindo É hora da minha arma secreta Não sem mim dessa vez Câmera, os propulsores não querem parar Socorro! Nossas mães precisam de ajuda Rick, ao resgate Velocidade Spoiler traseiro Colocar visor Preparar! Queixo fixante Vai! Vai! Ah, Scootio, me ajuda Câmera azul Vai! Mãe, você tá bem? Eu acho que sim, escute-o Graças a você E a você, Rick Ah, a corrida Oh não, nada disso Desculpa, senhora azul e senhora Whizbank Não podemos deixar vocês irem Trouxemos vocês aqui pra verem uma coisa Oh Vamos lá Me lembro de ter ganhado isso Oh, eu também me lembro de ter ganhado Pois é, não importava quem ganhasse Certo, serem amigas não era mais importante? Oh Essa sim é a cara do dia de esportes Certo, estão todos prontos pra corrida? Prontos? É, é isso aí É É Atenção Preparar Tchau É Prontos? Beautiful Legal Todo mundo ganhou!